Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha frigideira eu vou colocar uma xícara de leite em pó e aí eu vou tá mexendo esse leite em pó aqui até ele ficar bem torradinho, tá? Aí gente, vocês deixam, cuidado pra não queimar, tá? Porque ele é rapidinho ele cois, ó. Aí eu deixo assim afastado do fogo, assim um pouco. Eu abaixei o fogo e deixei afastado, porque senão vai queimar tudo, gente, tá? Tem que ter maior cuidado pra não queimar, ó. Tem que ficar assim, ó. Tá? E eu botei bem longe do fogo, só pra ele ficar assim. Agora vai ficar bem torradinho, tá vendo? Aí vocês deixam bem longe do fogo, ó. Tá bem longe. Porque se vocês colocarem aqui vai queimar, tá? Ou então se vocês quiserem colocar uma frigideirinha, pode colocar também debaixo da panelinha, tá? Pronto, gente. Agora aqui eu vou quebrar três ovos. Uma xícara de água, uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, nossa misturinha que nós torramos lá no fogo, leite em pó torrado, uma colher de fermento em pó, uma xícara de farinha de trigo, tá, gente? Aqui eu tenho uma forminha, gente, que eu passei manteiga e farinha de trigo, tá? Opa! E agora é só colocar a nossa misturinha. Olha como essa massa ficou bonita, gente. Olha. E agora, gente, eu vou levar ao forno, tá? Vou levar ao forno até enfiar o palito saicê. Pronto, gente. Agora a gente vai fazer a cobertura do nosso bolinho, tá? Eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar de 200 gramas e vou deixar esse aqui virar um caramelozinho, tá? Pronto, gente. Ó, virou um caramelozinho. Agora vocês vão colocar aqui uma colher de manteiga, ó. Ó, Vou estar usando também, gente, creme de leite, tá? Eu vou ver aqui se precisa de uma caixinha ou menos, tá? Vou colocando aqui e vou mostrando pra vocês. Abaixei o fogo, abastei o fogo baixinho. E aí, gente, eu vou estar usando uma caixa. Uma caixinha de creme de leite, tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Pronto, gente. Aí vocês misturam o creme de leite, aí deixa mais um pouquinho, ó. Tá, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Aí pronto, pode desligar. Depois vocês colocam o creme de leite, aí deixa mais um pouquinho. Aí vocês vão ver que tá soltando a panela, ó. Tá vendo? E aí já está pronto. Pronto, gente. Aqui tá nosso bolo, ó. Agora eu vou colocar aqui a nossa cobertura. Apertura. 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 Pronto. Pronto. Pronto, gente. Já coloquei toda a cobertura, ó. Agora eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou. Olha, gente, como que ficou. Lindo, né, gente? Vou colocar aqui no pratinho e perguntar como é pra vocês verem, tá bom? Olha, gente. Tá vendo como ficou? Agora eu vou comer aqui pra vocês verem, ó. 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 Gente, esse bolo ficou fantástico. Olha, gente, ó. Olha. A cobertura de cima não ficou muito doce. Hum. Maravilhoso. Gente de Deus. Que bolo gostoso, gente. Vocês viram que eu coloquei? Hum. 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 Nossa. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês sejam gostados. Deixem seu like. Se inscrevam. Um beijo. Um abraço. Todo mundo com Deus. Gente, faça aí. Faça porque ficou uma delícia. Maravilhoso. Um beijo. Um beijo, gente. Um abraço.